Olá minha fofura, seja muito bem-vinda! Vindo a mais um dia da minha vida, a mais uma rotina de dona de casa. É muita alegria ter você aqui comigo, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra você da minha rotina, do meu dia a dia. Eu quero começar o vídeo indicando pra vocês o canal da Eliane. Lá no canal dela vocês vão encontrar dicas de dona de casa, faxina, comprinhas do mês e muita simpatia, porque ela é um amor, vale muito a pena conhecer o canal dela. Essa é a minha indicação de hoje e quem for deixa lá um hashtag vinda fofura. Agora bora pro vídeo? Então vamos que vamos! Tchau! 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 E eu tô começando mostrando pra vocês aqui a minha casa em ordem, por quê? Porque eu organizei agora de manhã e esse vídeo tá começando no período da tarde. Passei um paninho bem gostoso no chão, bati o tapete, tirei o pó do sofá, tirei o pó das coisas pra cá também. Troquei as capinhas de almofada, olha que lindas! Não há lugar como o nosso lar. Linda demais, né? Deixa eu ajeitar essa aqui, ó. Essas capinhas também, vou deixar pra vocês o link, porque elas são lindas, gente, de um jeito que, olha, é um encanto na casa da gente, ó. Vou deixar pra vocês o link na descrição do vídeo. No comentário fixado. Os meus andando lá fora, porque tá quente, tem que deixar tudo aberto, gente. Eu lavei as calçadas também, lavei roupa. Tô lavando roupa ainda, ó. Olha aí, ó, bagunça. Até que não tá tão bagunçado que eu dei uma arrumada. Já lavei bastante coisa, ficou só uns paninhos e uns tapetinhos pra outro dia. Esse aqui tá limpo. Só a hora que eu limpar, eu ponho de novo aqui na lavanderia. E agora ficou a louça do almoço. O Alex já saiu pra trabalhar, mas já almoçamos. E agora eu vou lavar a louça junto com vocês. Então, bora, vamos lá. Vamos que vamos! Música 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 Agora sim, depois de lavar a louça, reinou a paz por aqui. Gente, olha só, não sequei a louça, vou deixar ela secar sozinha, até porque hoje tá bem quente e eu tô bem cansada. Nós fomos de manhã fazer exercício, eu com o Alex, gente, a gente tá indo de manhã agora. E aí hoje foi bem puxado, nós estamos bem cansadinhos, sabe? Eu tô bem com dor muscular. Troquei o paninho de prato que fica na escadinha ali, coloquei esse com babadinho. Olha como ele é lindo. Ele é bem fofo. Coloquei ali, limpei o fogão, organizei as espátulas, olha que lindinhas. Deixei a violeta aqui, molhei ela hoje porque ela já tava começando, ó. Tem umas partes dela aqui, ó, mãezinha. Que já tá secando, eu tenho que tirar. Graças a Deus agora eu tô com a casa em ordem, olha o chão como que tá, gente. E eu tô morrendo de dó de tirar esses tapetes. Eles não tão tão sujos assim, o que tem neles é pelo do Zeus, porque às vezes o Zeus deita neles, né? Então daí pega pelo... Mas daí eu limpo bem com a escovinha, bato bem, sai. E daí tô usando, gente. A hora que tiver mais sujinho, deu lavo. Por enquanto eu vou deixar. E aqui a lavanderia agora sim, ó. Não venci lavar tudo também. O que que eu lavei hoje? Lavei roupa e aqui ficou tapetes e panos de chão pra lavar. Com aquele balde ali, aquela bacia ali, porque senão a porta bate. Olha como bate. Aquela porta já tá andando lá, ó. Já vai bater aquela porta cozinha. E, ó, quando tá tudo limpinho, eu sempre ponho um tapetinho aqui, ó. Preciso pedir água hoje. É a minha marca de tudo limpinho. E, ó, quando tá tudo limpinho, eu sempre ponho um tapete aqui, ó. E, ó, quando tá tudo limpinho, eu sempre ponho um tapete aqui, ó. E, ó, quando tá tudo limpinho, eu sempre ponho. Tchau. Gente, já dobrei as roupas que estavam aqui na cama E deixa eu contar pra vocês Eu lavei esse peleiro que tá ali na máquina Lavei normalmente na máquina e não estragou Está com os pelinhos pra cima Só usei amaciante, né? Sabão e amaciante mesmo, sabão líquido Minhas fofurinhas Deixa eu me ajeitar aqui pra conversar com vocês Nos últimos vídeos que eu tenho publicado aqui no YouTube Eu recebo alguns comentários pedindo pra eu fazer um bate-papo com uma amiga Falar algumas palavras pra motivar e pra ajudar E eu sempre fiz isso, né? Falar um pouquinho mais, assim, do lado mais pessoal Talvez dar um conselho, né? Então agora no final do vídeo eu vou conversar com vocês Então quem não gosta desse conteúdo, assim, mais íntimo É só fechar o vídeo, né? E quem gosta fica aqui comigo pra gente conversar Como se nós fôssemos duas amigas e somos, né? É você aqui do meu ladinho, sentada no sofá ou na cama E a gente vai tendo aquele papo E muita coisa aconteceu comigo, né? Desde que eu me mudei de cidade Mês que vem vai fazer um ano E eu tinha comentado com vocês, assim, que a gente mudaria de casa, né? Mas não deu certo a nossa mudança de casa A gente precisou renovar o contrato aqui A gente até foi ver outras casas Mas não deu tempo, né? Já tivemos que renovar, senão a gente ia pagar a multa Então continuamos nessa casa E aí na luta, né? Pra ter nossa casa um dia Deus está aí cuidando de nós, do nosso trabalho Provendo sempre E um dia chegamos lá E ó, eu estou aqui no meu escritório Eu sempre mostro pra vocês E eu lembro quando tudo começou É até a câmera, né? Eu vejo o que aconteceu com a minha câmera Aquela câmera caiu, né? Aconteceu de cair, tudo estragou Eu fiquei sem câmera Mas ganhei essa que eu estou gravando pra vocês agora Que é superior àquela que eu tinha E as minhas visualizações nos vídeos subiram Não sei se vocês já perceberam Se vocês forem olhar nos vídeos mais anteriores E esses vídeos com a câmera As visualizações estão muito melhores E isso eu pude entender, sim Que às vezes acontecem coisas na nossa vida Que parece que é o fim Mas na verdade é o recomeço É o começo Nada acontece sem que Deus veja Pode ser que você esteja passando por um momento difícil Mas que esse momento seja necessário Pra que você viva uma bênção Pra que você entenda coisas que você não entende ainda Mas que você fique mais forte também E preparada pra receber tudo de bom Tudo de melhor que o universo tem pra você Que Deus tem reservado pra você Não se sinta pra baixo Não se sinta triste Quando você não conseguir fazer tal coisa Ou quando você não conseguir realizar algo Não vir pra você no tempo que você espera Porque o tempo de Deus é perfeito E às vezes a gente não entende esse tempo de Deus Mas saiba que o tempo de Deus existe E ele é perfeito Tenha mais paciência com a vida Tenha mais paciência com as pessoas em tua volta Às vezes a gente está naquela busca Numa busca pelos materiais Pelos bens materiais Ah, porque eu quero ter casa Eu quero ter carro Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo Mas você tem o que é mais importante Que é a tua saúde Saúde não tem preço Você tem a tua família Pessoas, gente Não são substituíveis como bem material A gente substitui um carro A gente arruma um carro que bateu A gente arruma uma câmera que quebrou Mas a gente não arruma um coração magoado A gente não arruma as pessoas de volta Quando elas partem pra outro mundo Não sei pra o que vocês acreditam A gente fica com aquela saudade E nada traz de volta Então aproveite o momento com as pessoas que você ama Aproveite o momento com os teus filhos A infância deles não retorna mais Então aproveite, fofura Sabe? Não se culpe tanto Você está fazendo tudo o que precisa ser feito Eu te dou esse conselho Porque é algo que eu penso às vezes Às vezes tem coisas que acontecem pra mim Como aconteceu com a câmera Que são desafios Que são provações Mas que edificam de alguma forma Mas que vão me lapidando Me transformando naquilo que Deus quer que eu seja E olha a minha placa linda do YouTube lá Pois é Agora eu tenho E foi fruto assim de muito trabalho Muita dedicação Eu passei por cima de tantas críticas Tantos momentos difíceis Então eu digo pra você persistir naquele sonho que você tem Persista naquilo que você quer No teu objetivo Vá em frente Ignore aquilo que não te faz bem Porque o que Deus tem pra você O propósito dele é muito maior Viva o propósito, fofura Nos vemos no próximo vídeo O Alex tá ficando em casa Ele tá de férias aí Nesse recesso, na verdade E quem sabe eu vou filmar um pouquinho dele aqui comigo Acho que a gente vai inventar De fazer alguma gostosura Alguma bobagem pra nós comer Daí eu filmo Então até o próximo vídeo Tchau, fofuras